Oi, Aguadxucas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser Responde ou Bebe, só que o Responde ou Bebe é bem diferente, que é Responde ou Bebe com pimenta. E quem não responder vai ter que fazer o quê? Comer a pimenta. Como eu sou o Lucas G.Lix, eu gosto da realidade. Então tá aqui o frasco de pimenta, e eu vou colocar a pimenta toda aqui, ó. Ai, que delícia! Quero ver quem vai comer a pimenta. Tá bom, tanto de pimenta, isso aqui eu vou dar pro meu tio que ele adora pimenta. Então vai ser assim, ó. Respondeu? Não comeu pimenta. Não respondeu. Vai pegar a pimenta, e vai colocar na boca e vai mastigá-la. Por isso que eu trouxe quem? Meus amigos. E está aqui comigo, Pilar Costa. Põe o Instagram dela aqui, gente, pro pessoal seguir. Tá aqui comigo, uma pessoa que sempre tá, o Cássio Blanca TR. Põe o Instagram dele aqui também. Ele tá caidinho lá. Tá aqui o Lucão. Lucão maravilhoso. Segue ele também. Tá ali Vitória Larissa. A muda, a mudinha, que quase não fala. Se você souber a voz dela, você me avisa. Então é isso, vai ser Responde ou Bebe. Então, começando o Responde ou Bebe polêmico. A minha primeira pergunta vai pra pessoa que eu mais odeio aqui nesse... A pessoa que eu mais... Não é Responde ou Come Pimenta, não? Fala Responde ou Come Pimenta, e no Tio você bota Responde ou Bebe. Tá bom. Então... É verdade, ela não tem lógica. Põe isso, boy. Pra começar esse Responde ou Come Pimenta, eu vou cutucar com uma pergunta. Meu melhor amigo Cássio, eu não gosto dele. E aí, Cássio? Fiquei sabendo que muitas pessoas percorrem a volta de você por causa dos seus seguidores. Percorrem. Que você... Percorrem. Ótimo. Que muitas pessoas estão com você por interesse. Me diz o nome de uma pessoa que ficou com você pelo interesse. Que fez amizade pelo interesse. Ou fala, ou come a pimenta. Não tem nenhuma pessoa. Lucas, revista. Duvido, amigo. Duvido. Você quer que eu mostre a conversa aí? Amigo, tem. Não tem. Se você não quer falar nome, você come a pimenta. Eu tô falando que não tem. Calma, amiga. É realista. É sério. Amigo, uma, uma, duas, não. Não, amigo, parte no meio. Parte no meio. Qual foi a pergunta? Que você tem uma amizade que ficou com você, ficou amigo de você por interesse. Ah, tem. Fala o nome, então. Você quer que eu fale o nome? Fala o nome. Você quer que eu fale quantos? Eu quero que falo. Então conta, conta. Eu vou contar só um pra dar um spoiler. Fala. O nome é Júnior. Que Júnior? Eu quero sobre... Não, amigo. Não, não. Eu tenho teu nome. Júnior, não. Júnior, existe vários Júnior. Não, que Júnior. Felipe Júnior, Gustavo Júnior, Lucas Júnior. Que Júnior. Falou, eu falei o nome. O Júnior sabe o que é. Júnior, Gustavo Júnior. Porque você é todo o seu Júnior. Que Júnior? Fala que Júnior, amigo. Não vale. Júnior. Júnior, Júnior, não vale. Não vale, não vale. Olha só, vou defender. Ele já falou Júnior. Ah, ele já falou Júnior. Nosso ciclo de amigos não tem Júnior. Júnior, não vale. O Júnior, o Júnior e tal. Vou falar o nome. O Júnior que não é com pau? É, você tem que falar. Você tem que falar de onde é. Amigo, eu já falei um nome. Amigo, você é falso. O nome é o Júnior que a gente chamou de Júnior. Não. Mas ele não vai se safar, não. Ele vai comer essa pimenta. Quem está assistindo está vendo. Caralho, meu pai. O nome dele é Júnior, é Lourenço. Amigo, mas é Lourenço Júnior. Ah, Lourenço, vocês estão falando dele. Não, não sei. Então fala quem é. Você é falso, fingido. Não é, não é. Eu sou de Manguinho, pai. Manguinho, Júnior de Manguinho. Raspa a cabeça. Então é. Esse é o guapo que está rodando. A minha pergunta agora é. Para quem? Para o Lucão. Lucão, é verdade que você não é mais bebê? Que já beijou na boca de língua? E sim, sim, com quem você beijou? Com quem de onde você quer saber? Com quem? Com quem? Com quem a pessoa? Do teatro, pai. Não vale beijo técnico, não, tá? Não, porque pelo lado, Deus... Vamos embora. Já, é verdade. Mas eu prefiro comer pimenta. Ai, que delícia. Pera aí, deixa eu pensar. É muita pressão. Ai, vem aqui na câmera. Eu quero que você coma aqui. Eu quero que você coma aqui. Não, mas isso é muito grande, amigo. Eu quero que você coma aqui. É muito grande, é muito grande. É muito grande. Você gosta de pequeno? Não, é muito pequeno, então. Vai, amigo, esse vídeo vai dar 20 minutos. Pode sentir ardência. Pode cuspir, pode cuspir. Pode cuspir, cara. Cuspiu no cabo d'água? Adeus! Não merece! Não tá adiantando! Complicado essas pessoas. Por isso que eu gosto de realidade. Gente, é sério, eu tô falando sério. Amigo, toma um biscoito! Biscoito, biscoito! Biscoito, biscoito! Tem biscoito aqui, doido. Tem que ser... Mudei a tag. É, esponja ou come biscoito com pimenta. Vocês não têm noção? Tão ruim! Sabe que foi ele, né? O culpado é ele. O culpado é ele. Agora vai fazer pergunta. Bota um chifrinho de demônio aqui em mim agora. Vai, Lucas. E a próxima pergunta vai pro Lucas Realista, gente. Pra quem não sabe, a gente tem um grupo no WhatsApp chamado Falso ou Interesseiros. Mas é todo mundo amigo. Todo mundo amigo. E eu queria saber, Lucas. Sei lá. Você já pegou alguém daquele grupo? Não sei, me fala os nomes, porque eu não lembro. Tá o Cássio, a Isabela, a Vitória, a Marielle, o... Você, né? O Salles, o Wesley, Gabriel Faria, o Il Felipe. Se sim, quem? Se sim, quem? Se sim, joga. Se sim, quem? Se sim, joga. Ou uma pimentinha? Gente, mas a pessoa que eu peguei tá namorando. Sim! A gente já tirou alguns. Que vitória! Não peguei só a Vitória, pô. A Vitória nem tô sério. Não peguei só a Vitória. A Vitória eu peguei que ela tava lá. Me dá um beijo, por favor. Peguei por pena. Me fala um dia que eu quis beijar essa sua pinta. Volta aqui, Bob. Volta pra sua pinta. É, minha filha, você já beijou muito essa pinta aqui. Já passou muito essa toalhinha com bapho na minha pinta. Mas não muda de assunto, não. Fala logo, Exato. Eu já peguei o Paulo. Que Paulo? É Paulo. É Paulo. É Paulo. Que Paulo! Não tem ninguém chamar do Paulo. Não tem ninguém chamar do Paulo. Eu, ele e a garota. Peguei. Mas quem é? É o Salles. O Salles. E se ele falar que é mentira, eu vou lá em Manguinhos e vou falar todo escondido. Arraspar a cabeça dele, que mentiroso tem que arraspar. Ah, mas foi em beijo triplo. Eu falo com nomes. É, mas não foi muita coisa não. Eu peguei a Vitória também. E quem foi? A mulher foi Vitória? A mulher foi Vitória. Ah, tá, entendi. E aí, joga a Pilar, que não perguntou nada pra ninguém. Pergunta aí, Pilar. Eu tô com medo. Tá com medo, tá quietinha no vídeo. Tá parecendo a Eva. É a Fanta. É a Mari Tereza. A Eva quando comeu. A maçã. A maçã foi essa? A Eva. Pilar, joga o teu veneno. Eu já sei que a Vitória vai fazer pra mim? Não, jamais. Já começou. Adoro a intriga, gente. Já começou. Vila, você tá de pipeta aqui na porta. Não, eu vou pegar ele. Ele tá quieto, ele tá muito quieto. Eu tô aqui pensando, sabe o quê? Um gato. Eu achei que meu amigo Salles era hétero. E ele ficou com medo. Eu acreditava em você, amigo. Olha a fofó. Ai, mas não vou fazer. Fica com as mim. Pode ficar melizando, porra. Vitória. Oi, professora querida. Joga o veneno. Professora Helena. Você, você queria me ferrar antes. Então, a vida é fim. Não é semeadura. A gente planta, a gente colhe. Fala, eu gosto que joga parrada. Vitória. Você disse na brincadeira anterior de falar sobre você já ficou com pessoa do mesmo sexo que o seu. É? Você bebeu. Oh! Você bebeu, sim. Bebeu, não vou fazer de solta. Bebeu? Volta o sol, a gente volta o teu negócio. E eu lembro de fofó, mas se ela desmentir, eu digo. Então, a pergunta é, foi do seu bairro? E quem? Se foi. Quem? Olha que eu tô sendo legal com você. Olha que a gente só vai fazer. Porque se não fosse do seu bairro, entendeu? Agora eu tô falando só do seu bairro. Tipo, Caxias inteira. É um bairro, Caxias? É. É quase uma cidade, então. Só do seu bairro. As pessoas convivem com você todos os dias. Ah, você fica com medo. Você não pode. Pode expor a pessoa. Pra comenta aqui lá na frente. Pra comenta aqui lá na frente. Gente, eu não vou falar que vai comprometer... Não é uma coisa... Comprometer a mulher. Vamos lá na frente. Tem alguém aqui na frente. Se arrastando. Aqui o cabra. O copo do cuspe. O copo do cuspe. Eu não volto mais naquele cuspe. Volta aqui. Eu vou acabar com esse bafo. Ficou tão bafo, gente, que vocês sentem isso de homem livre. Mas tá fora, né? É do seu bairro, né? É da região. É da região. Mas você gostou de ficar com a mulher? Pois só tô meia palma. Vem cá, não. Só tô... Gente, deixa eu contar o negócio. Você tinha falado pra mim que nunca tinha ficado com a mulher, sabia? Ela olhou pra todo mundo que tava na casa do Lucas e falou É, Cássio. Eu e você daqui somos os únicos que nunca pegou ninguém do mesmo sexo. Eu falei É amiga. Machista, racista. Eu falei É amiga. Bicicletista. Peguei na mão dela. Falei É. Futuro filho. Agora... Ô, Lucas, deixa eu falar uma coisa. Fala. Joguei verde porque na anterior... Ela não bebeu. Ela não bebeu. Ela não bebeu. É mentirosa. 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 Amiga, agora come. Come, come. Não, mas deixa eu falar. Cássio, você não pode confiar em ninguém. Quem anda contigo, abre o olho. Vai, come, come, come. O genji. A melhor vez é só pra falar, né? Pra entender. Vai, come. Pega a menor. Oh, não. Pega a menor. Você que é grande, né? Pimenta, você que é pequena. Essa aqui, tá pequena. A minha foi nesse tamanho. Um, dois, três e... Machiga, machiga, machiga. Não, você não machuou. Você não machigou. Você não machigou. Tem que machigar. Não machigar. Tem que machigar, tem que machigar. Não machigar, tem que machigar. Não tem. É o amor, é o amor, é o amor. Morde, morde, morde. Agora chacoalhe, tem que chacoalhar. Tem que chacoalhar pra pimenta funcionar. Pra pimenta funcionar, amiga. Maxiga. Amiga, eu vou ter cuspe na minha perna. Foi o que faltou pro dragão cuspe fogo. Foi vermelho, Bob. Foi vermelho. Não, amigo. Bebe mágoa, bebe mágoa. Isso não dá. Bebe mágoa. Ó, ó. Foi o que faltou pro dragão cuspe fogo. Dependente de qualquer coisa, tudo pilar. Pilarzinha, meu amor. Porra, tá chovendo aqui em cima? Ué, foi devido a pimenta. Abre o guarda-chuva aí pra ela, Bob, por favor. Vai. Fala, o que foi, cara? Qual foi a última pessoa que você ficou? E... Nomes. Nome da última pessoa que você beijou na boca. Beija na boca, tipo... Pior, cara. Vai chegar. Tu vai falar o nome? Pilar, mas que pena ser uma santa. Eu tô pensando em falar, bro. Nossa, gente, é o Di. O Di? O Di? O Di? O Di Ferreiro. A Pilar pegou o Di Ferreiro. Aê, senhoras e senhores. Pegou o Di Ferreiro. Não, gente, gente, peraí. Alô, alô, alô. A Pilar pegou o Di. Ah, Pilar. O Di Di Mocó. Foi lá no asilo pegar ele, cara. Ele tava lá na redimbo dos artistas. O Di, o Di. Tem chance do Di venho? O Di? O Di? Tem chance do Di ver isso, não, né? Minuto. Di, é você. Di, é você. Dá um like nesse vídeo. Começa com o Di. Se inscreve no canal. Começa com o Di e termina com o Evo. Começa com o Di e termina com o Evo. Ela só falou começo, Di. Pode ser Diego, Di, Valde, Di. Acabou, é Di. Di. Pra uma mulher... Meia pimenta, eu acho que valeria. Meia pimenta. Vai, vai, vai. Eu vou fazer a pergunta. Como mulher, ela agiu na falsidade de comida. Tira meus luzes, olha. A minha pergunta vai para Cassio e Daniel Blanco. Ué? Eu quero saber... Manda um papo. Qual é o seu parente que você não gosta, que não gosta. E se você gosta de todo mundo, quem você menos gosta? Fala nome. Se é mileninha, maizinha, clarinha. Se é maite proença. Dudinha, eixinha. Amigo, você sabe que eu sou um cara que eu não tenho desavenças com ninguém, só que eu tenho menos afinidade da minha família. Não falou. Não falou, não falou, vai comer. Você quer? A minha mãe me abandonou quando eu tinha três anos. Fala logo, cara. Gente, eu vou comer. Ai, que delícia! Eu vou falar que... Toma. Minha, 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 minha. Porque o pai não pode arrumar briga com a família, não. Porque hoje... Porque tu sabe que amanhã você vai precisar. Mas amanhã os amigos se vão, minha família fica. Fica, a minha ficou, mas bem longe de mim. Que nem meu pai, comprou um cigarro até o meu... Eu tenho mão, não preciso que você coloque na minha boca, nada na minha boca. Não, você não quer, você gosta de você mesmo botar até na tua boca. Vai. Então, pera aí. Gente, vai pro Cássio. Energia positiva. Come, 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 come. É pra mastigar, hein. Isso aqui tu não tem dente, mas mastiga. Você que come tudo. Mordeu? Tudo pela arte, né? Amigo. Amigo. Come isso direito. Total de céu. Ele já botou tanta coisa pior na boca que pimenta foi pouco. Que isso, cara? Gente. Ah, não. Cara baiano, fervoroso. Já botou tanta coisa na boca, tanta coisa que não ardia, que ardia. Olha, você é o meu rei. Gente, eu não gostei desse vídeo. Ai, querido, tô pior. Cássio, vai. Cássio, vai perguntar agora. Nada supera ele. Mentira. Tinha um carvalhão, né? Só um biscoitinho pra dar um gosto. Acabou. Posso? Toma, agora sim. Amigo, tá você o casco. Passo cálice pra você fazer a pergunta. É a última. Amigo, eu te falo, a cum vai ficar aí dentro, mas o negócio vai ficar quente. Por enquanto, oi pilar, a gente tá aqui sem comer pimenta, porque a gente é a pessoa que a gente é realista. Gente, a minha pergunta agora é pro Lucas realista. Quem é esse, Lucas? Eu não conheço. Bora, cara. Gente, a pergunta é pro Lucas. Lucas, eu quero o nome e o sobrenome da penúltima pessoa que você fez sexo. Nome e sobrenome. Se eu te falar que eu sou totalmente virgem, se eu te falar que eu nunca fiz nada. Vem, tá a pergunta que eu vou dar pimenta na tua boca, sapato. Amigo, sério. Eu sou totalmente virgem, gente. Eu sei que você não vai falar o nome. E se eu falar? Você vai? Você vai falar, Caio Castro, ele me pegou de jeito. Eu não sei quem foi a última pessoa que tu deu. Mentira. É mentira. Eu tenho mal, eu tenho... Para com essas coisas, eu tô falando sério. Gente, o Lucas é ativo, pode não aparecer, mas ele é. Na verdade, eu sou desativado. Amigo, seja limpo. Dá licença, eu tenho mal. Não, eu vou botar na tua boca. Ah, meu, meu, meu. Ai, que horror. Você vai ser duas que é dono do canal, real. Que isso? Não, foda-se. Eu não vou fazer careta. É, duas pimentas. Amigo, não. Não vou botar mais, não. Bom, abre a boca. Eu quero você limpando a tua boca no garfo. Tem que dar biscoito. Tá aqui. Pega dois. Ai! Ah, mentira. Foi duas. Ai. E não foi uma, foi duas. Uma, dois. Dá biscoito. Dois tempos. Ih, derreteu. Derreteu a câmera. Fodeu. Agora é para matar. Um caldinho, um caldinho. Um caldinho. Um caldinho. Um caldinho. Um caldinho. Ah, tu estenta. Tu é o pai. Não. Tudo pelo canal. Pelo amor da tua irmã. Amigo, pelo canal. Pela Luma. Luma. Pela Celinha com Lose. Faz lateral, faz lateral. Lateral. É bebidinha? Eu posso cantar? Canta uma música triste, todo mundo junto. Tá. Eu sou o sol. Eu sou o sol. Você quis tentar me ferrar, mas eu ferrei o dobro. Esse é o peço da fama. Você quer engajamento? Toma. Me dá uma água aí, gente. Dá um biscoito. Um biscoito tão bom. Comigo é assim, ó. Quer me dar tiro com pistola? Esquece que eu venho com a metralhadora. E outra. E muitos ainda não vão falar que é fácil. Mas só Deus sabe o que você está passando aí dentro. Tá tremendo. Tá gago. Água, por favor. Sabe que quem negar a água morre seco, né? Mas é mais seco do fim. Faz isso não, cara. Tu cuspir aqui dentro? Não, cuspir não. Pode beber. Meu pai. De colocar uma pimentinha aí dentro. Olha, te falar aqui, gente, esse foi o vídeo. Responde, bebe, eu como pimenta. Gente, eu não aceito alguém daqui sair sem ter comido pimenta. Então a minha pergunta agora é pra pilar. A última pergunta. Quem foi a pessoa que você menos gostou de trabalhar? Nome e sobrenome. Será que é a Chico? Será que é Samuel? Será que era de Tufino? Será que é Piozinho? Ou será que é simplesmente ela? Pilar, Bécio Carvalho, Diana Carvalho... Vera Verão. Pilar, responde. Pilar, você tem uma água ali no teu coração. Joga. Tu não vai comer, tu vai falar mesmo. Eu acho melhor você comer, porque isso aí é uma coisa que pode te ferrar lá no futuro. Não, comer vem aqui na frente. Só um caldinho, só um caldinho. Só um caldinho pra você. Eu, cara, eu sempre gostei de trabalhar com todo mundo. Não, você menos gostou. Até a hora que você chegou em casa, olhou no espelho e falou assim, Essa eu não vou levar pra trabalhar. Essa eu não gostei. É que ela menos gostou de trabalhar. Você foi... Vamos supor, você foi trabalhar com alguém, você prestando algum serviço. Ou ela prestou algum serviço pra você, você trabalhou junto com ela. Uma pessoa que você menos gostou. Brota, brota, vai piu lá na frente. Vem e brota na base e canta, 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 vai. Vem e brota aqui na base. Caralho. Cuidado, vocês estão sujando. Gente, como vai ser? Me brilharia a boca, ele entrou. É. Calma aí, era só o caldo. Ah, só o caldo? Caldo e que nó. Não, deixa eu beber no copo. Não, beber o copo. Mas não é beber no copo. Só um pouquinho, que eu amo. Mulher feminista, taxista, bicicletista. Vitória, em cima de mim não, Vitória. Vitória, em cima de mim não. Ai! Bebe. Gostou? Engole, 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 engole. Gente, eu tô ardendo assim. Deixa eu te falar uma coisa, a água acabou. Gostou, gostou. Abre a boca. Mostra o sorriso com o gato. Engole, vou deixar o nariz dela na hora, eu vou engolir. Artista, tudo pela água. Tu vê que a comida é uma pimenta, né? O que eu não aguento pela arte. Água, produção, água. Essa aí ele pegou lá no vaso. Viro com as coisas. Comida, comida. Dá comida pra pilar, tadinha. Mulher artista, vai fazer o negócio da Globo amanhã. Pode morrer, não. Eu vou ter ideia não querer botar pimenta na minha boca sem eu te dar autorização. Não se coloca nada na boca de um sujeito homem sem a autorização dele, rapaz. Só dá um biscoito. Vou nem parar onde? Gostou, gostou? Gente, então foi esse o vídeo. Responde ou bebe ou come pimenta. Responde ou come pimenta. Se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo se você quer outros vídeos como esse. E se quer que eu chame essa galerinha aqui de novo pra gravar comigo. Muito obrigado, deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, se inscreve no canal desse pessoal chato pra caraca que tá aqui. Se inscreve. E é isso, meu amor. Ó, ó, a pimenta tá aqui. Até o próximo vídeo.